Música O pai me chamou e disse que jovem, o senhor está abrindo uma porta de emprego para ti. Eu vim aqui, então quando fui em casa, o pai disse que 14 dias vão me ligar. Ligaram-me passando 14 dias, comecei a trabalhar. Passando mais 14 dias, entraram mais chamadas para minha esposa ir trabalhar na mesma empresa, sem meter documentos. Jesus Cristo é o mês onde hoje me termina. É um milagre e até agora estou a procurar saber como que essa moça entrou aqui, porque não estamos a admitir aqui na Nova D'Arngue, na Moussala. E ela está ali, estamos a trabalhar o mesmo salário, mesmo direito. Eu não tenho explicação. Maravilhoso, poderoso, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor. Maravilhoso, maravilhoso, o senhor, o senhor, o senhor do senhor. Jesus, Ele é o mesmo, Ele é o mesmo, ontem e hoje, amanhã, amanhã, e eternamente, Jesus, o Senhor, é realmente maravilhoso, Ele recebeu a profecia de que dentro de 14 dias teria o emprego, e volvido aos 14 dias, Ele conseguiu o emprego, depois de mais 14 dias, a esposa foi a sede, foi a admitida para trabalhar lá, e perguntou, como é que Ele entrou aqui, se não estamos a admitir ninguém? Onde não havia vaga, Jesus Cristo deu vaga, lembre-se das mãos, o mesmo Deus, é a mesma boca de Deus, que profetizou para este jovem ter emprego, profetiza para vocês esta noite, eu profetizo empregos para vocês todos, recebam a graça e o favor, não merecido agora mesmo, que o seu nome seja lembrado, para aquela vaga de emprego, em nome de Jesus, que o seu nome seja resolvido, que o seu nome seja resolvido, lembre-se do que aconteceu a vocês, o que eu disse a Ele, e Ele praticou, eu quero ensinar a vocês, agir sobre a palavra, eu disse, vai ao seu terreno, Ele não sabia como, quando Ele se move para o terreno, Deus abre a porta de emprego, para Ele, e para ela, enquanto o dinheiro dEle, constrói a casa, o dinheiro dEle, compra comida em casa, eu profetizo promoção, para assim o trabalho, aquilo que o irmão não merecia, que Deus dê assim, assim seja, Pai abençoa este jovem, cada vez mais.